Entre o campo veloz e imponente, concentrado na força da glória, livre, audaz, majestoso e valente, só buscando ideais de vitória. A vitória que surge de lutas, de heróis, de vanguarda e valor, demonstrando a união desta equipe, vence sempre com nada e amor. Aureneiro, tu és vencedor, salve líder sagaz baronil, Aureneiro, tu és esperança, este novo horizonte Brasil. Entre o campo veloz e imponente, concentrado na força da glória, livre, audaz, majestoso e valente, só buscando ideais de vitória. A vitória que surge de lutas, de heróis, de vanguarda e valor, demonstrando a união desta equipe, vence sempre com nada e amor. Aureneiro, tu és vencedor, salve líder sagaz baronil, Aureneiro, tu és esperança, este novo horizonte Brasil. Aureneiro, tu és esperança, este novo horizonte Brasil.